Antes de começar esse vídeo, pera aí que o Drizzy tem um recado pra vocês, mano. Atenção você aí, ligadinho, aqui no vídeo do Patife, a gente criou um grupo no Facebook, isso mesmo, um grupo de Rainbow Six, é só você clicar aqui, link na descrição, melhor grupo de Rainbow Six do Brasil no Facebook, lá a gente mata a recruta, lá a gente aceita os batatão, você será muito bem-vindo, clica aí, entra lá. Não é o grupo do Drizzy e do Patife, é um grupo de Rainbow Six, certo? A gente viu lá no Reddit, tem um monte de Mane e tal, a gente quer ver os Mane BR também, então se tiver Mane de Rainbow Six, tiver um vídeo da hora que você fez lá, tiver ideia pra vídeo, entra lá. E divulgar sua live, enfim, grupo de Rainbow Six, link na descrição, é nóis, beijo Drizzy, dá um beijo aqui, ó. Vou fazer carinha aqui no Patife, olha aqui. Drizzy intact versus um aqui. Agora é avião, Patife, foca no jogo, Patife. Vamos concentrar, vamos, vamos, vou até fechar aqui a live do campeonato, foda-se, o mais importante é a nossa partida. Taca a bunda, na pica, rebola e vai. Que final, galera, essa nossa partida é muito mais emocionante que uma final. Avião, para com o negócio de final. Depois a gente só fala, ó, quem foi campeão? Pronto, você não precisa passar pelo SofriBand, ah, será que vai ganhar? Será que não vai? Ah, você tinha que perder. Fica sabendo depois, é muito mais legal. Não, é assistir, é assistir pro player jogando, é nada de ficar assistindo esses noobs aí. Ai, caralho. Caralho, minha vida, velho. Tem Hulk? Nossa, maluco, sério que estouraram a parede? Sério, eu não entendi. Pra que isso também? Vou matar todos agora, hein? Ô Drizzy, pior que eu, mano... Agora os caras estouram essa parede aqui. Queridos, alguém precisa me derrubar e o outro... E o Doc me levantar, mano, tô com 30 de vida. Ô, Doc, Doc, vive aqui. Parei, parei, tô parado. Parado. Obrigado, time. 10 segundos e contando. Não abandonar, 5 segundos e contando. Tem carrinho aqui, queridos. Tem, tá me marcando horrores. Tá cabum, dá. Na pican, rebola e vai. Tá cabum, tá cabum, tá cabum. Eu bebia assim e curtia muito, eu me lembro bem. Quando eu bebia muito. Gente, eu jogo o Bully. Eu queimei meu Play 2, então eu jogo o Bully. O Bully era muito legal, né, mano? Caguei. Ah, deitei um, mas o outro me pegou, velho. Mas eu miei muito ele. Tá, miei muito não. Peguei meia vida dele. Se eu tivesse jogado a C4 ali, mano, teria levado dois. Será que eu vou morrer aqui? Nossa, malu, eu nem tava na mira do malu. O que você acha? Que zoado. O que acontece aqui? Ah, deixa eu ver você. Quais são os seus espectadores? Você vai morrer porque o cara vai fazer Red Glitch, querido. Ele vai te ver e você não vai ver. Não, mas eu vou pegar só o Cucuruto dele. Não, você não vai ver ele. Ele te vê antes de você ver ele. Desse, desse ângulo. Ah, o carrinho me viu. Rebola, aí vai. Abunda, pega a bunda. Abunda, abunda. Repondo carregadores. Repondo carregadores. Acabou, dá. Ó, a gente vai contando pra vocês aqui, queridos. A Dex tá 1x0 em mapas aí, ó. Uh! Pronto. Dex, uhul. Farofa. Os caras desistiram, hein, Patipe. Você espantou os caras daqui, mano. Os caras tão lá embaixo. Opa, andar de cima, andar de cima, andar de cima, andar de cima. Tem um na cabine do piloto e tem um na escada mirando ali. Querido, tem dois, um na cabine do piloto e um mirando na escada. Não põe a cara ali. Espera eles virem. Aí, saiu. Um na escada, é a que dá de fora pra dentro? Não, não, querido. A que vem da cabine do piloto, sabe a cabine do piloto? A que desce pra cozinha. A que desce pra cozinha. Ele tá ali, ó. Ele acabou de entrar na cabine do piloto, ele vai dar a volta. Acho que ele desistiu. Beleza. Não, eu levei. O que estourou a cabine, eu levei. Mas tem outro. Ah, ele correu. Ah, ele correu. Ele ia run. Run, Forest. Run, Forest. Ô, Teres, eu acho que ele foi lá pra cabine. Eu acho que ele não vai insistir, não. Deixa eu pôr a câmera lá de novo. Eu tô aqui na cabine olhando. Aí, a cabine? É, aqui em cima é a cabine. Então, tá bom, querido. Só eu morri mesmo? Que vergonha. Ah, tá. Agora tá tudo bem. Ué? Ah! Esse cara que sobe ali do dragão. O cara pousou a cabeça. Patife, se um dia tiver 20 milhões de inscritos, tatua na bunda. Cara, se eu tiver um dia 20 milhões de inscritos, tatua na cara. Foda-se. Tá acabando. Tá acabando, tá acabando. Fala pro Dris chamar o pessoal pra jogar ranked. Galera, daqui a pouco, se a gente conseguir fechar um timinho aí e rar as waves, a gente jogue, hein? Patife, quem lava a sua roupa? Minha namorades. Por isso o moleque já tá um. Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bobas. Tá bom, dá. Taca a bomba e quica, rebola e vai. Fica alerta, seu drone localizou uma bomba. Taca a bomba. Tá acabando, dá. 10 segundos. 5 segundos pra inserção. O seu drone achou uma bomba. O desativador está seguro agora. Só vamos, fi. Vamos bater assim, batata. Vai lá, então, na frente. Carrega. Vai que vai. Vai lá e dropa. Dá pra entrar? Deixa eu quebrar. E aí? Que babaca, né? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. REBANDO MUNIÇÃO! PARA PRA EXPLOSÃO! Nossa, nem vi passando! A procha tá em cima, eu vou dar uma volta em vocês aí. Tem na tua esquerda em cima. Nossa, ele tira a mina bem naquela parede. Onde você vai? Não vou comprar atleta com a Frost não, mano. Não vou aguentar não. Vai de longe então, Patif. Só pra escada vermelha atrás de você aí. Ela tá correndo. Ela tá aí, Patif. Eu sei, eu tô vindo. Ele pegou, ele pegou. Pegou a Frost, o cara? Aham, pegou. Sabe, mano, eu não vi a Frost passando. Ah, mano, eu consegui matar um, mas o outro tá... Ó, vamo narrar o Watch então. Vai lá, Watch pela esquerda. Vai mirando, não consegue pegar nenhuma batata. Pegou uma batatinha ali, mas errou! Errou! Eita, derrubou o... Derrubou um aí, olha esse aí. O Watch é um jogador de muita casa, a gente conhece o histórico do Watch. Eita porra! Vai rolando uma treta ali, vai rolando uma treta. Caralho, joga horrores. Mais uma cabecinha! Olha! Olha, você mexeu ali, você viu? Deu um espasmo no corpinho ali no chão. Eu teria que tirar pra tudo quanto ao lado, se fosse eu ali. O cara se entregou, o cara entregou a posição agora. Você tá na esquerda, meu querido. Você tá na esquerda, meu querido. Olha como ele vem pegando, tá pegando pixel lindamente. Driss, tem que ser em parcial se você quer narrar, querido. Não, meu time tem que ganhar. Tá pegando pixel lindamente, porque o meu time é o melhor time do mundo. Vamo lá, olha, ele fez que sim. Ele tá ouvindo nós, é de coração. Ô, ô, a comunicação aí. Patife, o que vocês estão jogando nesse round, Patife? Olha, eu tô aí orgulhoso de entender. Acho que o time tá jogando muito. Olha só que lindo! Patife, vamo te interromper agora, porque vai continuar a nossa... ... taga para a vitória do melhor time do mundo. Ele vai levar todo mundo. Deu um pulinho ali, pulindo a cerca do... ... do Looney Tunes. Eu tô ouvindo o passo na direita dele. Tô ouvindo o passo também, não sei se é ele. Tô preocupado dele. Olha só, jogou Hot Wheels, pulou. É um cara muito cauteloso em cada ação. O rapaz não tá aí dentro agora. Ah, tá lá dentro. Achou, achou. Ele vai emocionar. Vai querer rushar e o cara tá mirado. Agora, quem você acha? Em quem você aposta aí, Patife? Eu tô apostando aí no nosso time. Só tem oito a dizer. Meu Deus. Ele emocionou. O cara tá vindo. Deu tiro! É GOOOOOOOL! Não é gol não? Como que chama quando ganha? Quando ganha assim? Você é ridículo. Assim é... É gol, mano. Fez um ponto. É gol. É gol. É gol. Eu não sei. Como que é, gente? Como que é, gente? Eu não sei narrar as coisas. Pra mim é gol. Acho que Patife tá com inveja do meu gol. Eu gostei. Eu gostei dessa narração. Acho que você manda muito bem. Acho que eu devia trabalhar com Galvão Bueno. Patife dá TK no Drizzi pela zoeira. Porra, amigo. Cadê o limite dessa zoeira aí? O legal é narrar o cara que tá jogando ouvindo também, né, mano? Aí é louco. Né? Porque ele fica nervoso. Aí emociona. Proteja as bombas. Vai picar. Rebola e vai. Peraí. Headhunter? Headhunter? É sério, Headhunter? 2016 também. Recruta, querido? Vamos conversar. Olha pra mim. Não pega essa cara de triste, senão não resiste. Patife. Vem ver a cara de triste dele, Patife. Essa cara de triste tá indo aí. Mata ele não. Mata ele não. Olha aqui, Blur. Olha, ele tá tentando ir pro Blur. Achando, Blur, vai me reviver. Blur. Blur. Olha lá, Patife. Olha a carinha dele de triste. Falando, meu Deus, não me mata. Cadê? Eu tô com dó. Eu tô com dó, eu tô com dó, Drizzi. Olha as coisas que essa bala clava. Já pensou se a recruta é mulher, mano? Já parou pra pensar? É verdade. Que recruta, Patife. É uma mulher magrinha. É verdade. Pode ser uma mulher. A boquinha. Sensual. Delicada. Ih, rapaz. Desmaiou. O que aconteceu aqui, Patife? Como é que ele tá? Acabou chão de sangue aqui, ó. Acabou tudo. Ele tá parecendo um feijãozinho. A gente tá ganhando fácil assim, pra ficar brincando de matar recruta e... A gente tá, mano. Puta da coisa, então foda-se. Por causa mesmo. Caguei. Olá, eu vou para o meu aniversário e as pessoas... Minhas veleza estão prontas para... Minhas veleza estão se tornando posicionado. Minhas veleza estão se tornando posicionado. Minha veleza está controlada. Sai agora mesmo. Se continuar nessa área, eles te gostarão. Eles te avistaram. Vão te detectar se continuar nessa zona. Vão lá. Sério que o Kimmy me aceitou a troco de nada assim? Cozinha tem. Ae. Ih, cozinha é perigoso. Onde é cozinha? Oxe, avião tem cozinha agora? Tem. Caralho, esse cara me viu, mano. Atrás da fumaça. Eu não peguei o Ruck. E agora para a Chief? O que eu faço por não ter? Eu preciso voltar e pegar o Ruck também. Eu vou morrer. Ah, morri, mano. Tinha o cara na cozinha. Esqueci que tinha o cara na cozinha. Meu Deus, você viu? Olha só. Ele volta. Piriboso. Cuidado com ele. Não vai na mina dele não. Eu vou derrubar o C4 sem querer, Patinho. Só que ele não percebeu que tem sido eu. Tô bem triste. Ainda resta um agente aliado vivo. Olha o geral vindo aqui, olha. Foi um. Foi outro. Foi outro. Foi outro. Foi outro. Foi outro. Ih, meu Deus do céu. E agora? Meu bem querer. Cara, tá dando a volta. Vamos pra cá agora. Ih, rapaz. Tá lá. Ih, rapaz. Tá em cima. Puta. Ih, rapaz. Puta. Ah, era... Não, mas como que era aliás, mano? Eu tava ouvindo o passudo de cara de cima da esquerda e tinha aquele Thatcher lá, mano. Esse cara aí tava no out, esse querido. Será que eu tô burro? Será que eu tô burro, Patife? Patife, joga de Dork, derruba um cara, revive ele e mata de novo. O Driss já fez isso hoje, gente. Esse Manny já é velho. Eu fiz isso hoje. Eu fiz isso hoje. Foi muito engraçadinho. Vou fazer uns Manny novo. Patife, grava mais os treinos de UFC também. Corta não. Porra, mano. É muito repetitivo. Nem eu tenho mais muito saco pra jogar os treinos. Eu mostro mais ou menos o treino, assim, só pra vocês poderem ver o desenvolver do personagem, então. Mas, puta, gravar treino é zoado. Opa, Tife, você gravou aquela partida que eu fiz isso com a Ashe? De reviver ele e matar? Eu já tava streamando? Já ou gravei? Eu não lembro, velho. Eu queria um gif bonito naquilo lá, mano. Tem um moleque que mandou o gif, mas tava dois frames. Porra. Não, se tava em live, é só pegar depois. Vou me concentrar no jogo aqui porque eu abaixei a sensibilidade e eu preciso virar mais o mouse agora. Eu acho que o Headhunter vai se vingar, mano. Tem cara de que não gosta da regra do recrutinho. Fala que é coisa de baba uva de youtuber? É, ele fala que é coisa de baba uva de youtuber. Ih, ó, tô falando que veio o cara xingar lá na passagem. Deixa eu ver. Foi um cara xingar lá na passagem? 5 segundos pra inserção. O desativador foi protegido novamente. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Patife antes de um milhão era humilde. Agora é cuzão. É, porque eu fiz um milhão, querido. Isso aí já era. Acabou a humildade. Foda-se. Foda-se! Mentira, gente. Eu vou dar like a todo mundo que me xingou lá. Quem xingou foi o latim? É mesmo? Live dos babacas. Ô meu, você é babaca, meu. Ô seu babaca. 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 Não se mata, por favor. Não se mata. Não se mata. Não se mata. Boa, garoto. É assim que eu gosto. Quando não se mata. Puta. Esqueci a câmera. Ah, o Jäger pegou. Puta, Jäger. Sempre me fudendo, né, maluco? Até picamento. Guia, eu acabei de chegar. Perdi o que? Tá balazica. Perdeu muita coisa. Acabou que era melhor associa do domingo. Domingão dos batatão. Domingão dos batatão. Parararátátá. O Rádio está aqui em cima. É muita batata, bicho. Cadê o termaitão? Tá aqui comigo. Ô, Watt, dá uma volta. A história que tem a paredinha penateira. Estoura sudutando lá. Agora que o cara deu a volta Tá com o jammer? Tá Ô Tether, joga aí, mano Joga o bolinho aqui, ó Boa, Lex, vocês são muito team makers F*** Cadê meu, ah, eu peguei meu carrinho Ah, batatei, horrores Batatei Ih, viadão, abriu a cabecinha pra mim aí, não tem desculpa não Drone ativado Fiquei a cara em cima ou pra ti? Mataram o headhunter de novo, né mano Não tem cara aí, é de novo É um agente das forças inimigas Oh, querido, olha essas duas kills, Driz Ah, sério que você roubou? Olha essas duas kills, viado Não, roubou, rapaz Eu mega batata, eu mega... Olha, olha, olha Oh, oh, oh Ah, querido Ah, roubou demais Fiquei triste com você agora Batatei